Nós vamos viajar ao passado com o quadro clássico da moda para conhecer a história de um acessório que surgiu há mais de 2 mil anos para proteger os nossos olhos, gente. Porque hoje o Ronaldo Ester vai falar sobre a evolução dos óculos de sol. Vamos ver. Óculos escuros, proteção com estilo. Lentes preciosas. Você sabia que um poderoso usava esmeraldas para bloquear os raios solares nocivos aos olhos? Final de falta de saúde. Óculos com lentes amarelas já fizeram parte de tratamento de doenças sexualmente transmissíveis. Óculos de sol e de lua. Veja como celebridades mudaram a função dos óculos escuros. Os primeiros óculos de sol foram óculos de neve. Vejam só, mais de 2 mil anos atrás, esquimós do Círculo Polar Ártico criaram um acessório que protegia os olhos contra o reflexo da luz na neve. Há registros de óculos de esquimós feitos de madeira ou ossos de animais. Eles usavam o material que encontravam e faziam finas aberturas horizontais no lugar da lente. Assim, conseguiam enxergar, sem o risco de que a claridade os deixasse cegos durante as longas caminhadas por superfícies geladas. Os primeiros óculos com duas lentes mesmo surgiram na Alemanha no século XIII. Mas só quase 100 anos depois, os franceses reinventaram o acessório que era chamado de pinça de nariz ou pince-nez. Sem haste, o acessório ficava preso ao nariz. Óculos que realmente protegessem a visão são uma invenção recente, do início do século XX. modelos com lentes amarelas e marrons foram prescritos para pessoas com sífilis. Porque esse tipo de doença deixa os olhos muito sensíveis à luz. Foi o cinema que tornou o acessório sinônimo de glamour. Estrelas de Hollywood passaram a ser vistas em público de óculos escuros, na tentativa de disfarçar a identidade em meio à multidão. Aí a moda pegou de vez. O sucesso dos óculos entre as mulheres já estava consolidado. Faltava a cair no gosto do público masculino. Bastou uma empresa americana desenvolver óculos escuros com lentes de proteção para os pilotos da Força Aérea para que os homens também aderissem ao acessório. Na década de 1980, o modelo aviador usado por Tom Cruise no filme Top Gun entrou para a lista de desejos de muita gente. E até hoje está entre os mais vendidos. Quando a função finalmente encontrou a moda, o casamento aconteceu e os óculos viraram sinônimo de estilo. Ou você acha que artistas ou outros famosos usam óculos escuros à noite ou em ambientes fechados? Porque precisam, hein? Os roqueiros se apropriaram dos óculos escuros. Difícil ver um show em qualquer horário onde se enxergue os olhos de todos os integrantes da banda. Os óculos escuros têm acompanhado as tendências. Mais do que peça fashion, pode ser uma marca pessoal. Vale provar diversos modelos para ver qual deles melhor combina com o seu estilo. Fato é que o acessório continua indispensável. É um clássico da moda. Fato é um clássico da moda.